Diga o que você quer. Na semana passada em Paris, um advogado da Mauritânia foi ao meu escritório. Mauritânia? Noroeste da África. O advogado representa uma família local. Em novembro de 2001, o filho foi levado para interrogatório pela polícia Mauritânia. Ele desapareceu. Isso fazem três anos. Não sabem se ele está morto, na prisão. Eles não sabem. Ninguém sabe de nada. Algumas semanas atrás, Darius Pig escreveu uma matéria dizendo que ele estava detido na Bahia de Guantanamo. Dizem que ele é um dos organizadores do 11 de setembro. E é? Eu não sei. Eu não falei com ele. Guantanamo nem confirma se ele está realmente lá.